A Bielorússia está deslocando tropas para perto da fronteira com a Ucrânia após tropas ucranianas entrarem em território russo. Oficialmente foi divulgado que este movimento se destina a evitar provocações, mas essa mesma tática já foi usada outras vezes com um propósito bastante específico. Vejamos alguns detalhes destas informações. Tropas ucranianas ainda combatem em território russo e na região de fronteira entre os dois países após uma manobra ousada das Forças Armadas da Ucrânia que cruzaram a fronteira no dia 6 de agosto e abriram uma nova frente com os militares russos. Neste contexto, tropas da Bielorússia foram enviadas para perto da fronteira norte da Ucrânia. Segundo o ministro da Defesa da República da Bielorússia, Viktor Krenin, unidades militares de forças de operações especiais, forças terrestres e forças de mísseis, incluindo sistemas de foguetes polonais e complexos Skander, receberam tarefas para realizar marchas para áreas designadas. O ministro citou que a situação na Ucrânia e na região de Kursk, na Rússia, foram levadas em consideração para estes deslocamentos de tropas e equipamentos. Essa decisão foi precedida por declarações do presidente Alexander Lukashenko, de que os drones de ataque ucranianos alegadamente violaram o espaço aéreo da Bielorússia. Todos os drones, segundo o presidente, foram abatidos pela defesa aérea do país. Lukashenko acusou Kiev de provocação e violação de todos os acordos e disse que, neste contexto, a força aérea bielorussa foi colocada em maior prontidão para combate. Para alguns analistas, estes movimentos visam distrair a atenção ucraniana da invasão da região russa de Kursk. Isso porque, ao movimentar tropas para perto da fronteira norte da Ucrânia, recursos militares precisam ser mantidos nesta direção por parte de Kiev. Neste ponto, é importante relembrarmos que o território da Bielorússia foi um dos principais eixos de avanço das forças russas contra a Ucrânia no início da invasão. No entanto, as tropas do país não se envolveram nas hostilidades, embora a infraestrutura militar local seja usada pelos militares russos. Assim, grandes movimentações militares no país tendem a despertar a atenção dos militares ucranianos, embora em Kiev muitos sejam céticos quanto ao envolvimento de Lukashenko, já que este preza principalmente pela sobrevivência de seu regime. Obrigado por ter assistido este vídeo até o final. Se quer apoiar o nosso trabalho, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal para nos incentivar a produzir mais vídeos como este. Até o próximo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri